Muito bom dia a todos. Quero saudar o deputado Zé Milton Schäffer, vice-presidente desta comissão mista, deputado Milton Obos, o relator desta comissão mista para a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, deputado Fabiano da Luz, deputado Sopel, sem seguida também estarão aqui conosco. Eu quero também cumprimentar os técnicos da Assembleia Legislativa, doutor Armando, Carlos, Jorge, Atos, nossos dois procuradores do Estado, doutor Uba, doutor Gabriel, também convidados, deputado Sopel, você que já se encontra aqui. Esta é a quinta reunião ordinaria da comissão mista, que tem como objetivo propor a revisão do Código Ambiental Estadual, Código Estadual do Meio Ambiente, a Lei 14.675, 2009, a ser realizada no dia 7 de dezembro, terça-feira, às 11h30, no plenário da Assembleia Legislativa. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Todos receberam já em seus gabinetes, no grupo, a ata. Não havendo com que discutirem votação. Os que concordarem permaneçam como um sem encontro. Eu, seu deputado Fabiano, eu não consigo ver, alguém disse que ele estava por aqui. Bem, então, logo ele chegar, ele incorpora aqui a mesa. Ordem do dia. A apresentação e votação do relatório final da comissão mista. Eu passo a palavra ao deputado Milton Alves, o relator, para que faça, então, a apresentação do relatório final. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, bom dia a todos que estão aqui presentes nessa reunião, cumprindo essa formalidade e também o nosso compromisso de um projeto tão importante quanto esse, dar a ampla divulgação e o conhecimento de todos antes do trâmite e votação final. Queria, antes de mais nada, fazer um registro aqui de agradecimento, Armando, a toda a equipe que trabalhou, a equipe de técnicos que trabalharam, fizeram esse trabalho, que culminou em um relatório que todos terão conhecimento a partir de agora, antes da votação do projeto de lei, de mais de 300 páginas, que nós vamos apresentar aqui de forma simplificada, até para facilitar, porque todos receberão e depois nós vamos marcar, presidente, a reunião conjunta, temos que marcar essa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura e Turismo e Meio Ambiente, para a apresentação do projeto de lei e nós concedermos vistas coletivas para todos os deputados e todas as entidades que participaram na elaboração do nosso Código Ambiental Catarinense. Então, esse é o caminho. Queria agradecer aqui a participação do Alexandre Martins, que é o secretário adjunto de infraestrutura, que está aqui conosco hoje, e todos os demais presentes. Nós vamos apresentar, então, o nosso relatório de forma bastante sucinta, mas objetiva. Cuida-se do requerimento capiado 11.1-2021, de autoria do deputado Waldir Combochini, que iniciou o processo legislativo relativo à criação da comissão mista, constituída pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura e Política Rural e Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com a finalidade de propor a revisão da Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, Código Estadual do Meio Ambiente. A revisão foi proposta em razão de uma série de temáticas que merecem novas discussões e compatibilização às adequações sociais e ambientais desde a origem da lei catarinense. Dentre as principais, destacam-se a intensa discussão acerca da constitucionalidade e da aplicabilidade da Lei Estadual 14.675, de 2009, com o advento da Lei Nacional 12.651, de 25 de maio de 2012, que revogou o Código Florestal Brasileiro, Lei 4771, de 1965, e alterou a Lei 6.938, de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente. Além disso, a Lei Complementar Nacional 140, de 2011, fixou normas para a cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios nas ações de competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição, em qualquer de suas formas, e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Nesse contexto, foram editadas inúmeras normas infralegais, discussões e interpretações diversas, inclusive jurisprudenciais, em face da aplicabilidade da legislação estadual e federal, o que reforçou a necessidade de adequar e reformular o Código Estadual do Meio Ambiente, dando origem a esta comissão mista. Após instalada, a comissão foi aprovada, aprovado o cronograma de trabalho, que orientou as atividades em etapas que compreenderam primeiro, a apresentação da comissão à sociedade, introduzindo os principais objetivos e diretrizes que guiaram os trabalhos. Segundo, o prazo para a apresentação das sugestões, conciliando com as sete audiências públicas em Chapecó, Concórdia, Rio das Antras, Lages, Rio do Sul, Issara e Joinville. Atividades técnicas de compilação das sugestões, consolidação em texto legal e análise preliminar e viabilidade e relatório final. Das sugestões foram contabilizadas 835 sugestões de alterações de dispositivos, entre artigos, parágrafos, alíneas e itens oriundas das entidades, instituições públicas e privadas e das manifestações colhidas nas audiências públicas, todas devidamente documentadas nas atas e instruídas nos anexos de requerimento. Do resumo sintético dos encaminhamentos dos trabalhos, toma-se por conta a definição dos principais temas. Manutenção e consolidação da licença ambiental por adesão e compromisso à LACM. Conexo ao conceito de autodeclaração, amplamente discutido e demandado pela sociedade, primou-se pela manutenção desse instrumento consolidado, que vem evoluindo no processo de licenciamento, padronizado e simplificado. Além disso, foi considerado que nova discussão jurídica sobre o deve fazer, se lê uma hemorosidade, a evolução dos trabalhos de padronização realizados até aqui e que precedem qualquer instrumento de prévio licenciamento. Incorporação dos princípios processuais relativos ao processo administrativo federal, ao Código do Processo Civil, à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e à Lei Federal de Liberdade Econômica, reforçando a necessidade de orientar os processos e procedimentos da legislação catarinense de acordo com as balizes legais. Competências do ente municipal. Em observância aos ditames da citada Lei Complementar 140 de 2011, que versa sobre a competência comum dos entes da federação sobre o tema, promoveu-se alterações com a intenção de retirar disposições que pudessem causar efeitos de limitação da atuação do ente municipal no que configura sua competência, inclusive no campo do licenciamento, mesmo que representado por consórcio público intermunicipal, que é um grande avanço também em face dos pequenos municípios que temos em Santa Catarina. Harmonização da atuação do agente público, especialmente nas hipóteses de duplicidade na participação nos procedimentos de licenciamento e fiscalização e nos demais processos administrativos. Incorporação do projeto conservacionista da Araucária, um grande avanço que está se promovendo no Código Ambiental Catarinense, orientado na reversão do processo de extinção da espécie por meio da inclusão da sociedade ao relacionar valor econômico à atividade. O conceito considera que o atual processo de preservação total da espécie culmina na sua extinção, devido à complexidade para a regeneração natural, o que torna evidente que a sobrevivência da espécie deva passar por um processo socioambiental que consiste em um plano de manejo consistente que incorpore a sociedade no processo, através da agregação de valor, a exploração do recurso renovável para fins comerciais. A proposta frisa os avanços tecnológicos que permitem a segurança procedimental infinitamente maior do que no período que fora considerada a preservação total da espécie. Também denota atenção à legislação do Estado do Paraná e outros parâmetros mundiais bem-sucedidos que balizam a possibilidade de promover o manejo da Araucária. Presunção da inocência, indúbio, pró-reo. Busca-se inscrever taxativamente o princípio na legislação ambiental catarinense para evitar lacuna interpretativa decorrente doutrinária que vem inovando nos tribunais brasileiros frente à aplicação de tese que sugere a inversão do ônus da prova em ações de natureza ambiental. Manutenção e ativação das juntas administrativas regionais, as jarias, toma-se por conta que, até então, desde a criação do Código Ambiental Catarinense, não foram ativadas as jarias, feito que teria contribuído consideravelmente para avanços e simplificação processuais e procedimentais. Relação das atividades estratégicas para análise de licenciamento, tais como obras públicas, atividades agropastorias, energia, telecomunicações, saneamento e outras, consideradas de utilidade pública ou de interesse social. Emissão de licenciamento por etapas, instalação, conceito de simplificação que concilia agilidade e otimização no desenvolvimento das atividades produtivas e conservando a rigidez dos processos de licenciamento. Licenciamento sem outorga prévia de órgãos que não compreendam o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Diversos relatos mencionaram excesso processual em exigência de outorgas alheias ao processo ambiental que exorbitavam o procedimento e, por vezes, chegavam a causar conflito processual entre si, com documentos que, simultaneamente, impediam a confecção um do outro. Extinção dos procedimentos administrativos incompletos, ocorrendo a morte do autuado. Adotou-se o parâmetro utilizado na legislação federal e que consolida o tema. Prevalência do auto de infração lavrado por órgão com atribuição de licenciamento, em detrimento dos demais. Buscou-se sanar as hipóteses de duplicidade de autuação. Coisa muito comum hoje em dia, não é, presidente? Classificação das sanções provenientes das infrações administrativas. Amparo legal para execução e padronização dos procedimentos processuais. Sessão dos embargos nos casos de regularização da atividade e da concessão da licença. Procedimento formal, considerando que o licenciamento precede a ausência do embargo e da atividade regular. Dupla visita para micro e pequenas empresas. Replica a disposição da Lei Complementar 123, de 2006, que prevê o duplo procedimento para fins de incentivar a formalização e a regularização das atividades da micro e pequena empresa. Estimula a conciliação pela administração pública. Vinculou-se a legislação em discussão que prevê os novos formatos das câmaras de conciliação da Procuradira-Geral do Estado. Parcelamento de multas em até 24 vezes, mediante despacho da autoridade competente, instrumento amplamente utilizado por outros órgãos da administração pública e que carece de ato normativo para implemento das disposições específicas. Inscrição dos conceitos de prescrição processual instituídos pelo Concema, de forma a promover a padronização procedimental. Dispensa a autorização para execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional nas áreas rurais, maior segurança ao agente público, pois atualmente o texto prevê atividade apenas nas áreas urbanas. Transporte do material lenhoso, de consumo próprio, sem propósito comercial, com retorno para beneficiamento à propriedade de origem, demanda amplamente solicitada e que deve ser regulamentada por disposições do Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Instituição da Reserva Particular de Patrimônio Natural Estadual. Garante o direito da reserva particular em unidades de conservação, pertencentes ao sistema estadual de unidade de conservação, garantindo o estímulo à preservação. É pertinente ao considerar que a RPPNE vem ganhando destaque, inclusive, como estratégia comercial de empresas que concorrem no mercado global, em ambientes que exigem projetos em áreas ambientais. Sendo assim, presume-se extremamente vantajoso para o Estado dispor da participação da iniciativa privada para garantir a preservação ambiental. incorporação da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA promove o debate das definições dos atos que utilizaram critérios distintos para a classificação do mesmo bioma entre os Estados de Santa Catarina e Paraná, inclusive no que compreende os estágios de sucessão da vegetação. A discussão é fundamental para acolher as devidas justificativas que produziram os efeitos da norma, tema de grande relevância, suscitado nas audiências públicas e pelas entidades. Também foram tratados outros diversos tópicos de menor repercussão, como atualização de denominações, ajustes de atribuições formais, disposições de prazos, de técnica legislativa, e outros que podem ser verificados no anteprojeto de lei resultante das atividades. Então, esse, senhor presidente, é uma forma resumida dos principais tópicos apresentados nesse grande relatório, que todos terão conhecimento, e prazo, inclusive, de vistas para sugestões pertinentes, se alguma coisa ainda ficou a dever. E agora, senhor presidente, vossa excelência, convocar uma reunião conjunta das três comissões, para que a gente possa apresentar o projeto de lei e conceder vistas, então, para todos os deputados e todas as instituições. Nós já podemos concluir o voto nessa fase também, presidente? Então, esse é o relatório. Então, vamos para o voto. Com base nas atribuições regimentais conferidas a esse relator, confiro a rigidez processual exigida do presente relatório, e, na sequência, apresento aos pares o anteprojeto de lei de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, consubstanciado ao projeto do ato da presidência, número 40, de 2021, que instituiu a presente comissão mista para tal finalidade. Destaco ainda que a elaboração da proposta à hora apresentada constitui-se no acatamento de sugestões apresentadas pelas instituições públicas e privadas catarinenses, nas contribuições apresentadas nas audiências públicas, por meio de depoimentos, documentos e estudos técnicos, e na incorporação de textos de proposições que tramita nesta Assembleia Legislativa. A proposta, reitera-se, pretende alterar a Lei 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, no sentido de adequá-la às legislações e regulamentações esparsas, bem como para aperfeiçoar o texto vigente, o que se demonstra imprescindível para a devida proteção ambiental e a redução da burocracia administrativa, permitindo que o setor produtivo possa continuar produzindo, obviamente, em conformidade com a lei e em condições de sustentabilidade ambiental. Antes do exposto, solicito aos pares a aprovação do presente relatório. Era isso que eu tinha a apresentar, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Hobbes. Eu coloco, então, em discussão, relatório e voto apresentado pelo relator. Deputado Zé Milton Schaeffer, nosso vice-presidente. Deputado Cobalchini, quero apenas, de maneira muito breve, dado também o adiantado do horário, mas fazer um cumprimento especial ao grupo de técnicos jurídicos e de diversas áreas que acompanharam e nos ajudaram na elaboração desse relatório. Cumprimentar o deputado Milton Hobbes, que apresentou o relatório de maneira muito sucinta. é um documento da mais alta importância de adequação da legislação, de atualização da legislação. Eu vejo nesse relatório também um instrumento de simplificar, tornar menos burocrática a vida do cidadão catarinense, deputado Milton. E creio eu que isso tem que ser algo que o poder público tem que se preocupar, em tornar mais simples, tornar menos onerosa a vida do cidadão, sem, de forma alguma, perder o foco na preservação do meio ambiente, que é um compromisso que nós todos temos com as futuras gerações. e este é um documento que agora ainda vamos para mais uma análise minuciosa nos próximos dias, mas entendemos que vai regrar e ditar os caminhos do meio ambiente em Santa Catarina e da relação que a sociedade vai ter com isso. Então, quero só, mais uma vez, parabenizar, deputado Cobalchini, a todos os envolvidos, acho que é um passo grande e também declarar aí o nosso voto favorável. Obrigado, deputado José Milton. Deputado Fabiano da Luz. Já que o senhor ficou me olhando, dizendo fale alguma coisa. Fale alguma coisa. Eu quero aqui cumprimentar os deputados e cumprimentar todos e desejar parabenizar a agilidade dos técnicos em fazer essa análise e aos que acompanharam aqui também. A gente sabe que tem várias entidades e várias pessoas que estão interessadas nesse relatório e, ao mesmo tempo, a gente sabe a necessidade que tem de fazer uma revisão nesse código. E é claro que agora, concedendo vista coletiva, vai ser também uma oportunidade das pessoas ainda baterem uma última revisão para que, a partir do momento que ele seja aprovado, a gente realmente possa ver que todo esse esforço valeu a pena porque trouxe algo de benefício para a sociedade, para o meio ambiente e para o povo de Santa Catarina. Então, obrigado aí e parabéns a vocês, deputado Cobalquini, deputado Milton, pelo relatório. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Sopels. Muito bem, presidente. Deputado Cobalquini, nosso relator, deputado Milton Alves, também deputado Zé Milton e o deputado Fabiano. Também quero fazer aqui os cumprimentos a todos os que estão aqui. Também cumprimentar e parabenizar todos os técnicos que nos ajudaram, tanto aqui da Casa quanto das instituições que contribuíram para que a gente pudesse realmente ir buscar uma reforma, uma reavaliação do nosso Código Ambiental de Santa Catarina. Cumprimentar e parabenizar o deputado Milton pelo relatório, o deputado Cobalquini. Acho que nós precisávamos e precisamos estar em todos os momentos atentos com todas as ações que permitam que a gente, no caso do Código Ambiental, que a gente mantenha a segurança do meio ambiente, o equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio de todas as ações, mas também que a gente reconheça pontos que, sendo aperfeiçoados, mudados, melhorados, também possam atender as ações também do desenvolvimento. E acho que nós enriquecemos muito, deputado Milton, quando ouvimos nas audiências públicas as pessoas que traziam informações, informações que traziam pleitos. E agora vai estar na mão, vai estar na mão, além das comissões permanentes dessa casa, mas também para as instituições poderem avaliar o que se está sugerindo de mudanças, o que estamos achando que precisávamos revisar. Era isso, senhor presidente. E também pedir escusas que o dia hoje foi, está sendo corrido aqui, a gente, nós temos atrasado, do horário que nós tínhamos marcado. Mas, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, deputado. Sr. Pelsa, vamos colher então os votos. Como vota o deputado Fabiano da Luz? De acordo, senhor presidente, com o relatório. Muito bem. Deputado Zé Milton Schaeffer. Voto de acordo, favorável ao relatório. Deputado Macias Sopels. Voto favorável ao relatório do deputado Milton Alves. Eu também voto favorável ao relatório e voto deputado Milton Alves, nosso relator. Deputado Milton Alves, V. Silêncio concorda com o seu relatório e vota. Muito obrigado pela compreensão de todos e mais uma vez agradecer toda essa equipe que trabalhou tanto. Eu tenho certeza que teremos um grande avanço nas questões ambientais de Santa Catarina. Parabéns a todos. Muito obrigado, nosso grande relator. professor, por fim, quando instituída as comissões de forma conjunta, então, cederemos vista aos integrantes das três comissões e também aos demais parlamentares, já que vista regimentalmente se cede aos deputados, mas as entidades poderão receber cópias desse relatório e, então, a partir deste momento, propiciamos aqui ainda eventuais pontos e que precisam ser esclarecidos, possam merecer tanto dos parlamentares quanto das entidades sugestões no sentido do aperfeiçoamento desse relatório. e o relatório se transforma em projeto de lei da comissão mista, assinado, portanto, pelos cinco deputados estaduais, após ampla discussão e, diferente de outros projetos que vêm a esta casa, que mesmo em regime de urgência não tem os 45 dias para que façamos a devida análise, o debate e a deliberação, esta construção tem já 120 dias, são quatro meses, 60 dias, mais 60, obedecendo o regimento, tivemos encontros aqui mesmo no plenário, foram duas audiências aqui no plenário com várias entidades que, inclusive, puderam se manifestar e depois nas audiências públicas, mais sete, além das inúmeras reuniões que tivemos internas, os técnicos quase que de forma permanente, os deputados sendo, enfim, sempre atualizados em relação ao trabalho que vinha sendo feito, e de forma que chegando ao final dos trabalhos da comissão mista, agora adentramos a uma outra etapa que é das três comissões, CCJ, da comissão de agricultura e também da comissão de meio ambiente. De forma conjunta, faremos, claro, todo o debate deste projeto de lei que, por certo, há a possibilidade de apresentação de emendas, isto é, regimental, sempre no sentido de aperfeiçoar. Aqui o projeto representa, digamos, o censo de cinco deputados com base nas 800, eu não tinha exatamente esse número, deputado Milton Novos, 835 sugestões recebidas pelas mais variadas entidades e também por pessoas físicas em decorrência das audiências públicas que foram realizadas. Eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente os técnicos dos próprios deputados que nos ajudaram na construção deste relatório com mais de 300, é isso? Mais de 300 páginas, agradecer a todos, cumprimentar o deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que tem no deputado Fabiano Dalluz, o representante, eu também integro a Comissão de Meio Ambiente e fui o autor do requerimento por esta razão e fui, quem sabe, escolhido como o presidente desta comissão. Nós tivemos todo o cuidado em relação à questão da segurança jurídica, por esta razão também, além de toda a expertise dos técnicos da própria casa, tanto em relação à questão jurídica, quanto em relação à questão ambiental, nós solicitamos ao procurador-geral do Estado que disponibilizasse dois procuradores que tivessem afinidade com a área ambiental, e aqui estão os dois procuradores que acompanharam não apenas os trabalhos internos da comissão, mas todas as audiências públicas e de forma muito exemplar. Eu quero agradecer imensamente doutor Uba e doutor Gabriel, doutor Gabriel e doutor Uba, que também representaram a Procuradoria-Geral do Estado no sentido de nos ajudar em eventuais dúvidas e sempre preservando a questão da legalidade que se busca com os avanços necessários, é verdade, não podíamos fazer a revisão que não representasse algum tipo de avanço e a simplificação, não facilitação. simplificação dos processos de forma que a sociedade possa ter as respostas de forma mais célebre, sempre respeitando também as questões de sustentabilidade da preservação do meio ambiente, mas olhando também em relação ao desenvolvimento econômico tão necessário para o nosso Estado. Chegamos ao final dos trabalhos da comissão mista e agora, então, passamos à segunda etapa. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que contribuíram e que vão continuar contribuindo. o serviço ao trabalho, ele continua, quero convidar novamente a todos para que permaneçam mobilizados para que possamos construir agora nas três comissões um relatório e a deliberação das três comissões e depois, ao final, a votação em plenário, mas os deputados, todos eles, sem exceção, receberão, e é isso, o deputado Milton, receberão cópia do trabalho que nós construímos de forma que possam ter e fazer uma análise eventualmente, de forma muito transparente, foi como tudo aconteceu até esse momento, possam oferecer através de eventuais emendas, sugestões para o equilíbrio que nós precisamos e que nós queremos. Dito isso, mais uma vez, muito obrigado ao trabalho de cada um de vocês, já citei aqui os nomes que estiveram à frente desse trabalho árduo, sim, que exigiu sacrifícios, nas viagens, enfim, além do expediente, aqui houve um esforço voluntário de todos e, graças a isso, foi possível a construção desse relatório que foi apresentado hoje. Então, fica o meu agradecimento, em nome, por certo, dos cinco deputados que compuseram esta comissão mista e, mais uma vez, reiterando o convite para que continuemos todos acompanhando e ajudando agora, durante a tramitação na Assembleia Legislativa. Não havendo, então, o deputado, o deputado Ivanadas. Só queria registrar, que acompanhei o trabalho de Vossa Excelência e toda a comissão, queria reconhecer o esforço, a dedicação, o compromisso, uma pauta que se iniciou aqui no ano passado, final do ano passado, no avanço aos atos declaratórios, principalmente, que é uma luta de Vossa Excelência, que me lembro muito bem as falas que Vossa Excelência fez aqui, deputado Cabalquini, em a gente avançar no ato declaratório, que eu tenho certeza que o relatório vai apontar para essa novidade jurídica, o cuidado também que se teve para não avançar em questões de competência da Câmara Federal, então, pude presenciar as audiências públicas bastante prestigiadas, e é o trabalho da Assembleia Legislativa, o esforço que a Assembleia faz para enfrentar um tema que tem atrapalhado o desenvolvimento do Estado, não só nos empreendimentos, como também nas grandes cidades, o deputado Milton, sabe, nós chamamos aí em Blumenau, por exemplo, Rio do Sul, a gente, nossa cidade toda cortada por Rio, Ribeirão, onde a colonização se instalou, nós temos glebas de terras, por exemplo, que foram divididas em cinco, seis, sete filhos, aí um construiu, o outro edificou, o outro vendeu, o outro não fez nada, aguardou um tempo, aí aqueles cinco, seis, conseguiram dar atividade econômica para a sua atividade, para a sua propriedade, e o que não construiu, agora não tem mais atividade econômica, porque a legislação proíbe, a legislação alterou, a legislação não permitiu que se construa aquilo que todo mundo fez, próximo de rios, ribeirões, enfim. Então, eu não podia deixar passar despercebido o reconhecimento desse trabalho, que foi feito pela comissão, muito bacana, acho que a gente vai ajudar bastante no desenvolvimento de Santa Catarina e no enfrentamento de pautas que precisavam ser efetivamente revisadas. Então, deputado Cobolquini, senhores deputados, contem com a Comissão de Turismo e Ambiente, que nós seremos parceiros não só em acelerar que a matéria venha para cá, mas também em defender a comissão e em eventual enfrentamento que tenhamos daqueles que não compreenderem o que nós desejamos, que é desburocratizar o sistema. Então, venho aqui minhas homenagens à Vossa Excelência e a todos os membros da comissão. Obrigado, nosso querido deputado Ivan Natsi, por sua manifestação, aliás, brilhante manifestação, e agora o projeto, ele sai das cinco, cinco mãos, dez mãos aqui, cinco deputados, para 23 deputados, nove da comissão de justiça, nove da comissão de finanças, aliás, agricultura e meio ambiente. E depois, venho para os 40, aqui nesta mesa e neste plenário. e ainda, obviamente, que com a participação da sociedade, até o momento final, até a deliberação final. creio que nós, todo esse trabalho foi de forma muito aberta, muito transparente. Aqueles que quiseram apresentar alguma sugestão, certamente fizeram. Aqueles que ainda não fizeram, que queiram apresentar, terão novamente oportunidade, de forma que certamente que estaremos completamente legitimados pela participação da sociedade nesse esforço da construção, da revisão, da atualização, dos ajustes necessários ao Código Ambiental de Santa Catarina. Dito isso, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrada à presente reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.